Há 47 anos, começámos a distribuir produtos para os nossos clientes. Criada por Domingos Ribeiro em 1974, tem crescido nos mercados em que está presente. Há 15 anos, dinamizámos a nossa expansão, estando hoje em mais de 60 países, em todos os continentes. Um percurso que nos mantém conscientes das últimas tendências e desejos dos consumidores a encontrar os artigos que contribuem para o seu negócio. Hoje, a Anitex Larbrinca apresenta mais de 12.500 artigos únicos nos seus 5.500 metros quadrados de exposição no Porto e Lisboa. Percorremos muitos países na procura de inspiração e dos produtos mais recentes para a casa, cozinha, decoração, praia, campo, Natal e outras épocas festivas. E que melhor servem o nosso cliente, sendo comercializáveis e rentáveis, com possibilidades de personalização para as suas necessidades de promoção. Desenvolvemos o design e conceito de alguns dos nossos produtos, produzindo em diferentes pontos do globo. Por isso, as nossas marcas próprias já são reconhecidas pelos consumidores. A Anilar, de produtos para a casa, a Anibrinca, de brinquedos, e a DR, em produtos superiores e selecionados. Temos uma cultura própria e estandardos elevados, e uma equipa dedicada e global. O conhecimento dos produtos proporciona-lhe todo o apoio. Despedimos para todo o globo, nos estandardes e a rapidez dos mercados mais exigentes, em quantidade e diversidade por cada encomenda. O nosso objetivo continua a ser crescer, a satisfazer os nossos parceiros e os seus clientes. Diversidade, renovação permanente das propostas, equilíbrio na qualidade e competitividade, fazem da Anitex Larbrinca singular na importação e exportação, após quase meio século. Anitex Larbrinca, o parceiro da distribuição. Consigo há 47 anos.